Sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje eu trajo aqui pra vocês aquele famoso draft aqui pro nosso canal Só que antes, mano, eu quero perguntar uma coisa pra vocês Vocês querem ver Modo Carreira aqui no nosso canal? Eu vou deixar um link aqui na descrição pra vocês votarem Porque eu quero saber se o público quer assistir o Modo Carreira Ou prefere, né, assistir drafts e outros conteúdos Então eu vou deixar um link aqui na descrição e vamos começar o nosso vídeo Bom, mano, hoje vamos fazer o seguinte Vamos abrir aqui dois drafts, mano E vamos tentar aí, sei lá, alcançar os 190 Eu não sei se é possível ainda Eu acredito que somente se a gente tirar muitos icons, eu acho Uns, sei lá, uns 5, 6 icons Ou sei lá, mano, eu não sei ainda se tem como conseguir os 190 Mas vamos tentar, né, pelo menos alcançar perto disso Eu já comecei aqui escolhendo o Hazard Vamos ver aqui o nosso atacante Temos aqui Volan, Podolski, Gomes, Wilson, William José Pegamos o Wilson ali Agora vamos ver aqui a ponta de direita Tem ninguém Mano, difícil aqui, tá ligado, gurizada? Ninguém da química com ninguém aqui Vou pegar o Mina aqui, caso venha alguém aí da La Liga Espanhola Vamos ver o que vai prosseguir aqui, gurizada Vamos ver A gente pegou só a carta, né, da Primeira Liga por enquanto Então eu acho que... Bom, foda, mano É que eu sempre tento migrar, tá ligado, pra La Liga Porque eu penso assim, ó Se vier Cristiano Ronaldo, Bale É os caras que tem o maior overall Então Por isso eu tô pegando as cartas aqui da La Liga Mas a gente tinha dois caras ali, né Que o Hazard e o Carlos Wilson Tava começando a ser Premier League, né Mas daí eu já tô tentando mudar aqui pra La Liga E tô conseguindo Já temos quatro cartas da La Liga Só que umas cartas bem bosta Olha só Agora chegou o Lemos aqui Poderia ser o Sérgio Ramos, né Pra ajudar, mas não Agora temos o Ruiz aqui O Ruiz Vamos de Ruiz A lateral direita Será que vem o Carvajal pra nós? Carvajal, aí, boa Carvajal 84 Aqui poderia vir o Marcelo, o Felipe Luiz Boa, Marcelo e o Felipe Luiz Tem um Alba também Vamos de Marcelo aqui E já tá melhorando, o Ruiz Já tá melhorando Vamos ver se nosso goleiro aqui Não, ninguém da La Liga, mano Então vou pegar um Vou com o Farma mesmo aqui Que é o 84 overall Vamos ver se aqui vem o goleiro da La Liga No banco de reserva Ninguém da La Liga Mas a gente tem o Reina Tem o Consigli Acho que é melhor a gente ir de Reina, mano Se talvez venha o zagueiro espanhol ali depois Bora aqui em Paillé Ou Sané Não sei Acho que é melhor a gente ir de Paillé aqui Porque é o maior overall, né Bom, Ruiz Eu fui de Sané ali Agora vamos ver aqui, mano Temos Insigne Mario Gomes Eu acho que, mano Acho que Insigne é a melhor opção aqui 85 Bale Albameyang Dembélé Mano, agora sim, manos Agora sim Bale aqui pro nosso time Já deu aquela melhorada, tá ligado? A gente tá precisando dessas cartas Por se a gente quer um draft perto Perto do 190, né? 79 para o Gaiá Vamos ver aqui na próxima parte do banco William, Mané e Gaitan Nossa Podia vir o Messi, né, mano? O Messi ou o Cristiano Ronaldo aqui Mas tá foda, mano Vou com o Gaitan aqui por causa da química, né? E a gente já mete lá no lugar do Hazard Vamos ver aqui Vamos ver aqui Qual é a mano E o de Nyon Nossa, mano Só a carta Fraca, mano Draft bem fraco Esse aqui, mano O Cristiano Mertens Boa, mano Mertens Pra dar uma aumentada no rating Acho que é o Mertens aqui Que vale a pena pegar Busquei Tira Ascensio Boa, mano Ascensio Agora sim A gente precisava aqui de um Ascensio Vamos tirar Deixa eu ver quem Vamos tirar esse MC aqui, ó Deixa eu dar química com o Bale Mertens na frente E agora temos aqui um Suárez Será que se a gente botar um Suárez Depois ali fica top no bagulho Juanfra 83 Um Titi É, eu acho que é melhor a gente pegar um Titi, né? E tirar o Lemos ali, né, mano? Que o Lemos Overall bem baixo, né, mano? São 77 Então vou fazer isso Vamos botar um Titi aqui E botamos já o Reina ali, né? No time titular Agora vamos ver aqui Littsteiner Bane Zaurier Littsteiner aqui 82 Daí dá pra gente Nossa Agora ferrou aqui, mano Ó Seguinte A gente pode tirar aqui, ó Esse cara aqui Fica 93 Se botar o Ascensio lá Fica 94 Mas a gente não tem mais nenhum atacante aqui da La Liga Então vai faltar entrosamento, mano A gente só tem meias aqui E aumentar só um Só um entrosamento Mas vamos no seguinte, mano Vamos pegar o técnico aqui Eu acho que não vai dar pra mexer em muita coisa Nossa, nenhum técnico mesmo da La Liga, mano Contra 94 só de Noventa e seis No entrosamento O cara espanhol aqui E o nosso primeiro draft aqui Foi 180, mano Olha só Porque não fechou nenhum entrosamento Seria 184, né? Mas então Vamos abrir mais um draft aqui E vamos ver se a gente consegue No próximo draft chegar Perto do 190, né? Pelo menos Vamos lá, mano Formações 343 em linha Que a gente curte 3412 433 defensivo 41212 Bom, mano Vocês sabem, né? Que pra tentar aí 190 classificações altas Tem que ter pontas, né? Grisada Poderia pegar um 343 de novo Mas Vamos nessa 433 aqui Já temos Griezmann, Griezada Se a gente quiser um time espanhol aqui Apelãozinho Então tem que a gente começar com o Griezmann aqui Eu até queria pegar o Lewandowski ali Mas acho bem difícil vir pra um desliga aí Agora vamos ver Neymar Coutinho Acho que eu vou de Neymar aqui E torcer pra vir uns caras da Liga 1 ali Na MC, né? Pra dar aquela química Vamos ver se na ponta direita Nossa Ninguém Poderia vir um bail, né? Direto aqui Ou o Messi Mas não, né, mano? Vieram essas cartinhas aqui bem fracas Então acho melhor a gente Sei lá Vamos com o Malcom aqui Que eu até testei já Essa cartinha no Ultimate O Malcom tá top, Griezada Vamos ver aqui Saúl e Kouk Eu acho melhor Abame de Kouk já Que dá aquele link verde Com o Griezmann Sensacional Vamos ver no meio de campo Andy Di Pérez Acho que é melhor a gente Com o Pérez aqui, né? Não sei se esse clube aqui É da Liga Acho que é assim É, deu o link Ele verde Top demais Então vamos pro nosso MC Por favor Cruz Modric Não Condog Betopal É, vamos com o Dob Aqui, ó Da Liga ali Foi pro Valencia Nem sabia que ele tinha ido pro Valencia Otamendi Albiol E olha só, mano Vai ter que ser o Albiol, eu acho Porque é espanhol, né? Pode ser que venha Outro zagueiro espanhol Que dê link Porque não vem ninguém, né? Da Liga Agora vamos ver aqui do lado dele Varane Ferdinand Boa, mano Agora sim Ipon aqui pra gente Tem o Bonucci também Mas eu acho melhor a gente ir com o Ferdinand, né? Já dá aquele link com todo mundo Tinha um Varane ali também Então topzeiro demais Agora vamos ver na lateral direita Daniel Alves Juanfran Beleza, acho que é melhor a gente ir com o Juanfran aqui, né? E esse da Liga Então top demais 72 de empregosamento Vamos pro lateral esquerda Marcelo Marcelo Não vê Marcelo Eu não sei, mano Mas esses drafts que eu tenho montado aqui ultimamente Tá bem estranho, gurizada Não tá Tá ligado? Eu só montei aquele timaço do Van Basten Aquele lá foi top Agora depois os outros que eu montei aqui, mano Nossa Tá bem fraco, né, gurizada Olha só Temos o Navas aqui Ou o Acerro Acho melhor o Acerro, né? Será que dá aquele link, né? Com o nosso Albiol Espanhol, né? E já dá aquele linkzinho também Com o Fergen, né, gurizada Agora temos o Somer Diego Lopes 83 Diego Lopes Vamos mitar, mano Agora a gente tem que mitar aqui, mano Pelo menos se a gente tirar Um Icon aí Ou dois Pelo menos pode fazer tão feio, né, gurizada Pelo menos chega um do 87 Aí um 188 Eu acredito que o 190 A gente vai conseguir pegar aí Quando sair as cartinhas TOT, né? O time do ano Aí sim eu acho que dá pra pegar Eu acho que ainda não dá Só sendo muito mito aqui Tirando toda hora a carta Com 90 a mais, né, gurizada Aí é foda Ó Bale Bale Agora sim chegou Bale aqui pra nós Já tem Bale e Griezmann 97 em transamento Top, mano Bale, Griezmann e Neymar na frente Agora temos Alderweireau aqui Bezema E o Mário Gaspar Que é o maior overall aqui E ela liga, né, mano Ó, dá pra até botar o Benzema na ponta, mano E se botar o Griezmann Ó, tá bom Topzera assim, mano Ficou bom assim Benzema na ponta é estranho, né Melhor botar o Griezmann ali na ponta, né O Griezmann que já jogou de ponta Porque ele aí fica mais da hora, né Senão Fica meio feio botar ele ali Benzema de ponta esquerda Agora lateral escudeira aqui 100 de transamento 184, gurizada Vamos ver Por favor Ai, como pra nós E aí, por favor Pedro Pedro Calerron Rafael Vamos com o Pedro aqui mesmo Olha só, mano Olha essas cartas, mano Almiron É foda, né, mano Quando não tem Tots, né Anançado ainda Aí vem só carta Vamos pegar o Castro aqui Acho que é o maior overall aqui também 82 Zaga, mano Sérgio Ramos, mano Sérgio Ramos pra nós Puta merda Que que é isso Cabazelli Lindelof Por favor Pelo menos um Sérgio Ramos agora Sérgio Ramos pra nós Meu Deus Tá foda, gurizada Vamos ver se o técnico ajuda aqui Já vai dar pra fechar um 100 de transamento La Liga Isso mesmo, gurizada 83 Aí Será que dá pra gente aumentar esse rei? 83 da classificação Vamos mexer nesse banco aqui Vamos ver o que dá pra gente pegar Ó, 184 aqui Passando o Neymar pra cá Vamos arrumar esse banco aqui Então, manos Foi isso, gurizada O máximo que a gente conseguiu aqui Foi um 184 Que agora foi Acho que o segundo melhor time Que a gente montou, né Atrás desse Nosso, do último vídeo Do Van Basten Espero que vocês tenham gostado desse vídeo 190 Eu acho que tá Um pouco longe ainda, né Da gente conseguir Quando sair umas cartinhas aí Tote do time do ano Vai ficar mais fácil pra gente conseguir Não esquece de votar Aqui O link vai estar na descrição Se vocês querem ver O modo Carreiro aqui no canal Do FUFAN18 Pra não ficar, né Só drafts, né E outros conteúdos Mas vocês aqui escolhem, né Gurizada Votem aí Se vocês querem Aí o modo Carreiro Que eu vou Finalizando esse vídeo Agradeço aí A sua audiência E aquele abraço pra vocês Tamo junto Deixa o like Aqui é nóis Tchau Tchau